Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de Águas Belas, Pernambuco para fazer mais um vídeo para vocês, se gostaram do vídeo, deixem seu joinha, façam seus comentários se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e vamos ao que interessa que é o preço do gado Valdemir, bom dia, bom dia vaqueiros, qual o gado que está com ele hoje? O gado só é esse dali, só esse aqui hoje, só o vaqueirinho aqui preparado, aqui ó Valdemir, quanto custa esse garrote Valdemir? É mil e oitocentos, mil e oitocentos reais Não deu para ir pegar o gado do outro, mas sabe, não vai dar para ir hoje Bom dia, vaqueiro de curral novo aqui, quanta é essa junta de garrote, vaqueiro? Cinco mil Cinco mil reais aqui, é duas peças, viu? Olha o bezerro arrumado, olha a largura desses bezerros Muita genética E agora aqui é uma estrutura de animal com... Tá querendo comprar essa roupa desse boi, cambão, aqui? Quero mais de quarenta Mais de quarenta, né? Qual o valor desse boi, cambão? Quero vender por treze, né? Treze? Tá pedindo, né? Treze Tem o preço de vender, não tem? Tem o preço de vender, agora é uma estrutura de animal aqui, ó É um animal, viu? Obrigado aí, cambão Diga, vaqueiro Bom dia É diferenciado por essa aqui, um pelo outro A bezerra aqui é dois e trezentos, mas os outros bezerros é mil e trezentos, mas um pelo outro A bezerra aqui é dois e trezentos Dois e trezentos E o bezerra é mil e trezentos A mil e trezentos um pelo outro aqui E cabescolhe a cor e o tamanho que quer, né? Como é o nome do vaqueiro? Juca, Juca vaqueiro Sempre tem boiada, Juca, vem aqui preparado Valeu, Juca Boa feira Vaqueiro preparado aqui, toda feira esses vaqueros estão juntos aqui Trouxe muito gado hoje, vaqueiro Preciso de dois garrotas, eu Preciso de dois garrotas, vaqueiro Quatro e trezentos aqui Quatro e trezentos aqui E aí, vaqueiro Fiquei preparado de gado, quem tem é ele aqui Oito, oito novinha Oito novinha A como, vaqueiro, essas novinha? A seis mil A seis mil, uma pela outra Agora já estão tudo assim, ó Tudo com a mojo grande aqui As duas coroas As duas vacas é quanto, essas vacas, vaqueiro? Essas vacas para ir, né? Para vender Oito mil reais Qual o leite dela, vaqueiro? Oito mil reais, tem vinte no dia Vinte no dia Vinte no dia Estrutura para leite tem E essa aqui, vaqueiro? Essa aqui é gorda É para machado, né? Qual o valor dela? Essa aqui é para vender Quatro e seiscentos Quatro e seiscentos A roubação é ela, não? Dá uma passada aqui nas novilhas Minha ovelha toda Fazendo a mojo Minha ovelhada com porta Com caixa Minha ovelhada boa mesmo Minha ovelhada boa Muita raça aqui Baqueiro, manda o número sair lá E posso dizer que alguém se interesse Para as suas novilhas, vaqueiro? Nooo É nove e oito e um Nove e oito e um Vinte e seis Vinte e seis Trinta e quatro e treze Trinta e quatro e treze, vaqueiro? A Adriano do Gado A Adriano do Gado Só é ligar para ele Que ele tem essas novilhas E mais outra boiada Tem nada para vender para mim Valeu, Adriano Boa feira, Adriano Valeu, obrigado Vaqueiro está pedindo Quanto nesses garrotos aqui, vaqueiro? O lado está aí? É Nove e oito cento Quanto as roupas desses garrotos, vaqueiro? Ah, preto Manso de tudo Manso de tudo Pronto para trabalho aqui Os garrotos Pronto para trabalho Vem pareado Primeira mesmo O preto também é seu? Não, agora são arrumados os garrotos Valeu, vaqueiro Bom dia, Rodolfo Qual o teu gado aqui, Rodolfo? Onde está essas bezerras, Rodolfo? Seis Seis Conta dois mil Mais barato da feira hoje A dois mil reais aqui, ó Bezerra primeira aqui, ó Primeira mesmo Primeira mesmo As bezerras Bezerra filé aqui Seis mil Ainda tem o preço de vender Não tem, Rodolfo? Hein, Rodolfo? Tem o preço de vender as bezerras Ainda tem o preço de vender É Ainda tem o preço de vender O gado aqui é desenrolado Valeu, Rodolfo Boa feira É, só arrumada Só arrumada Valeu Bom dia, Paulinho Julião Bom dia, bom dia, Dezinho Do Giral aqui Ô Paulinho, comecei no vídeo Paulinho A cinco e duzentos A cinco e duzentos Agora com muita raça Assim, ó Estão amojados Já, Paulinho? Vamos preenjar Uma mojada Uns quatro meses Gado armado Gai vaqueiro Gai vaqueiro Beleza Valeu, Paulinho Boa feira, Paulinho Obrigado Ô, Marcos Quanto é essa vaca, Marcos? Sete mil Sete mil Qual é o leite dela, vaqueiro? Dezesseis Quatro Vai com estrutura Sete mil Com bezerra ao pé Com bezerra ao pé aqui, viu? Estrutura pra leite tem, viu? Falta trato É não Arrumada mesmo Quanto é essa Pardolanda? Cinco mil Cinco mil Mojadinha Pardolanda aqui Arrumada, viu? Novilha Segunda cria Segunda cria Vai pra segunda, hein? Agora estrutura tem muita, viu? Ela pariu a primeira cria Na tua mão? Não Não, né? A estrutura Pode não dar leite Agora estrutura tem É boa É arrumada Cinco mil E a vaquinha é quanto mesmo? Sete mil Sete mil Tem o preço de vender o gado, não tem? Marcos, deixa o teu número aí Pode ser que alguém se interesse Liga pra tu Não precisa não, Marcos? Foi boa feira, viu, Marcos? Claro Só não afirmou, velho Oi, Marcos Quanto é essas vacas, Marcos? Fala lá, fala um dia Dezesseis Dezesseis Oito uma pela outra Qual o leite dessa vaca aqui? Essa daí eu garanto Vinte litros Vinte litros aqui Estrutura tem muito, tá vendo? Estrutura? Estrutura Com bezerro ao pé Com bezerrinho Um gizinho Um gizinho ao pé Uma girola Arrumada, não? Essa outra Tá em lactação também? Sim Qual o leite dessa aqui? Esse daí Dá dez litros Dez litros Menos leite Menos leite Mas tem um bezerro grande Acompanhando aqui, ó Primeira cria É a primeira cria Um gado nessa raça aqui Só dá leite De segunda cria em diante Um chapéu melhor Enchendo na cabeça Obrigado Um bezerrão Um bezerro Uma bezerra Vai com, Jair Leandro Olha lá Diga o dia Mané, quer deixar o número de contato? Vou te lá Mané, boa feira pra vocês, mané Obrigado aí Oi Que vaqueiro de Tupanatinga Mostrando a presença aqui Bom dia, Zé Antônio Bom dia Bom dia, vaqueiro Vaqueiro, quanto é essa peça aqui? Quatro e duzentos Quatro e duzentos Agora é um animal Mal arrumado Marca de gi Marca registrada do gi Essa marca branca aqui, ó É o Nelorato Mistiço de gi Vem, Zé Antônio Mistiço de gi É A marca registrada é essa manchinha aqui Do Zeracuji Não é isso? Valeu, Zé Antônio Boa feira, Zé Antônio Legal, Zé Antônio Três e oitocentos Mistiço de gi Com gruserado Marca registrada do gi Essa marquinha branca aqui, ó Valeu, Zé Antônio Boa feira Bom pessoal, aqui encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo, deixem seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Façam seus comentários Se inscrevam no canal E compartilhem o vídeo E vamos para a próxima feira, se Deus quiser Fica com Deus que eu irei com ele